O que tu não sabe eu sei, se prepara que eu vou te ensinar Vai, dá uma virada no copo Vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto Esse momento é só teu Vai, desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também Não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também Não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também Não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Tá, tá, tá parando tudo Tá, tá, tá parando tudo Tá tipo fotografia, só se revela no escuro No tempo de escola, o dia vai e o tempo passa Pra todas as solteiras Olha pra quem te comeu e disfarçar 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 É o DJ Duarte, caralho É o DJ tem limite, vida Se a gente é bom O que tu não sabe eu sei Se prepara que eu vou te ensinar Vai, dá uma virada no copo Vê se a onda bateu Não deixa ninguém tirar foto Esse momento é só teu Vai, desce com a bunda gostosa Jogo cabelo também Não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Jogo cabelo também Não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Jogo cabelo também Não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Tá, tá, tá parando tudo Tá, tá, tá parando tudo Tá tipo fotografia, só se revela no escuro No tempo de escola o dia vai ocupar Pra todas as fruteiras Olha pra quem te comeu e dispersa 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 Tududududududududududud.